Pessoal, vocês não bebam muito, mas se alimentem, copem bem Mas é o seguinte, olha aí Põe o Guaraná na mão, cara Saladinha, Guaraná Vocês não ficam bebendo muito cachaça, não Mas deixa eu fazer a propaganda da Guaraná Bota o Guaraná aí Me diga uma coisa, já tomou manja hoje? Ainda não O bigode não deu uma cachaça a você hoje? E aquela ali, bebeu ou não? Não, eu já dei Ei, mas Pega o prato, man Poxa Poxa, eu já comi já, man Eu comi uma pratada, trouxe aqui pra você, man Eu trouxe pra ele, né Já comi um prato e esse veio, trouxe pra você Mas me diga uma coisa, ainda há raiva de tomar pinga hoje? Olha, eu sempre gosto de virar lá Eu vou tomar uma moinha Uma dozinha, eu vou tomar Olha aí, os caras, olha lá Tomando a tubainha que eu trouxe Ele faz a fita pra mim Pessoal, vocês estão no grupo aí, ó Gente Nós somos que nem ovo Ovo cozido Porque, então nós estamos no álcool direto É assim que funciona a coisa É assim que funciona, então? É assim que funciona Se eu parar de beber, eu morro Mas, me diga uma coisa, e o Caio? Tá com saudade do Caio? O Caio, o Caio, o Caio não tô com saudade dele não Deixa ele pra lá Então assim vai Mas o Caio mandou uma lembrança, mandou uma lembrança pra você Não, não quero saber do que é a lembrança dele não Tem coisa de se estragar hoje ainda? Ó, eu não, ó Se estragar eu não sei, mas Eu bebo umas duas vezes, eu bebo E se eu mandar o bigode botar um litro de pinho, você bebe mesmo? Bebo, bebo na hora, nesse instante Bigode, libera um litro de pinho pra ele lá É, como é que é? Liberar um litro de pinho, liberar um litro de pinho De noite, de noite, se estragar E dois copos E o de noite já tá estragado, vai acabar de se estragar mais ainda Isso mesmo Tá louco, mano? E, e, tá bom aí agora? Pessoal, lá da Lagoas Tá gravando? Pessoal lá da Lagoas Ó, é assim, ó Você, tem duas opções Você bebe o Guaraná ou bebe o pinga? Ué Beleza? Ó, pessoal Todos os bebos desse Brasil inteiro Ó, você quer tomar o Guaraná ou quer tomar o pinga? Ó, eu prefiro que você bebe o pinga É 51 ainda, senão pitou Ei, cachaça foi feita no bico Vem lá no Ribeirão Quem bebe eu Bebe eu, o seu Adão E é todo mundo Badãozinho, badãozinho, badãozinho Beba quem quer Quem não quer, não beba Então saia Porque aqui é pros fortes, não é pros vagos Quem foi que liberou a pinga? Foi o bigode? Foi o senhor Luiz Que vendeu a pinga pra mim O nome dele, eu chamo o senhor Luiz Mas o verdadeiro nome dele é o bigode Aqui, ó Aqui, ó E não é mentira, eu não tô mentindo pra vocês Mas eu tô vendo que você só com o litro na mão e não vai beber não, hein? Ó, eu vou beber uma lapada agora Que vai ser daquele pinga, daquele galo Porque é direto do, direto do alambique Ó, você bota assim, ó É, você bota assim no copinho, ó Copinho cheio Tá babando, tá babando Copinho cheio, aí você pega e você vira Você vira e bebe E sente o sabor da cana brava Mais um agora Não, não, não Aê, bicho, velho